Eu fiz um Dó com sexta, eu vou fazer o Dó com a sexta e o Fá com a sexta Pra você ver como é que fica bacana também a sonoridade, tá? Vou brincar nesses dois acordes, olha só Então, ó Sol Eu fiz um Dó com a sexta e o Fá com a sexta Tempo Dó Sol Bacana, né, galera? Que som massa que fica esse acorde como sexta Seja independente de qualquer escala, em qualquer campo harmônico que você for trocar Vai ter essa sonoridade bacana